Bom, voltamos aqui e hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai baixar alguns geradores de Robux aí que estão na internet e vamos ver o que que vai dar, né? Beleza? Então, aproveita e se inscreve nesse canal se você não for inscrito. Mano, por favor, ajuda a gente a chegar a 30 mil inscritos até o final do ano, você vai estar me ajudando bastante. E vinha pro amigo e fala, ó, não fica baixando esse negócio aí porque você pode perder a conta, beleza? E bora pro vídeo, vai! Então vamos no nosso Google e na nossa máquina que a gente pode destruir à vontade dela, já que ela não sofre danos, beleza? Vamos vir aqui e vamos colocar Robux Free Generation, tá? Eita, já essa máquina aqui, meus amigos, ela sofreu tanto já na nossa mão que infelizmente a gente tá bem mal, tá ligado? A gente tá bem mal com ela. E vocês viram que lá na pesquisa apareceu um monte falando no manis, no verifications, porque muitos sites que prometem Robux grátis, eles utilizam da tática pra prometer Robux grátis e eles não oferecem nenhum tipo de download, eles só pedem que você confirme uma verificação e com isso fazem ele ganhar dinheiro pedindo pra você baixar alguns aplicativos, entenderam? Mas vamos lá, gente. Aqui a gente tem alguns sites bem estranhos, né? Free Robux Generator 2021, Robux Free Generation, isso aqui é uma extensão, a gente vai dar uma olhada nisso aqui também. A gente tem esse site aqui que é bem estranho, a gente também vai dar uma olhada aqui também. Beleza, calma aí que eu abri uma guia errada aqui. Esse daqui, ó, abri link, uma nova guia. E a gente também vai ter esse daqui. A maioria é APK pra Android, porque assim é mais fácil, porque criança geralmente tem um celular do que um computador, porque aí pros pais é mais fácil controlar. Mas vamos nessa, né? A gente tem muito APK, muito, muito, muito APK. Eu posso até tentar trazer um dia eu mostrando esses APK. Comenta bastante aqui embaixo, beleza? E lembrando que não é pra você fazer isso em casa, porque pode dar muito problema, tranquilo? Pode dar muito problema, você pode perder a sua conta, você pode instalar um vírus no seu computador. Então não faça isso em casa, isso aqui é mais pra fins educacionais, beleza? Então vamos nessa. Roblox. 10 mil Robux online, gift, tá, 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 sei lá o que. Vamos entrando aqui nesse site, meus amigos. Europeia Medes aqui eu sei que é um lugar que promete servers, aí você consegue algumas coisas. Só mandando aqui eu não sei se a procedência é ou não verídica, mas a gente vai tentar mais aqui, beleza? Vamos tentar, vamos ver esse site aqui também. Tudo site maravilhoso, né? Só site confiável. Vocês estão vendo as URL, tudo confiável, né? Acho que isso daqui já tá bom pra gente fazer os primeiros testes. Bom, gente, a gente tá caindo aqui no primeiro, que é uma extensão, pra vocês tomarem muito cuidado, ó. Robux Free Robux Generator Tool 2021. Tá estranho, gente, tá muito estranho, ó, de mais de 6 mil usuários. Bora lá, ó, esse aqui, gente, ó, ó, não tem como uma extensão te dar Robux, tá? É impossível isso, é impossível. Free Robux, e tem muita extensão, gente, muita, muita extensão pra enganar vocês. Eu vou já já baixar isso daqui e vou mostrar pra vocês. Olha esse site aqui, gente, ó, clique aqui para continuar o ilimitado Robux Generation. Vamos clicar aqui também, né? Vamos clicar, fazer o quê? Aqui já pede pra gente colocar, gente, o nosso usuário, beleza? Ele também acha que tá abrindo aqui em outra guia, não. É aqui, bora lá, tem outro site aqui também, mas a gente vai dar primeiro, ó, ele pede pra gente colocar aqui um usuário. Eu vou colocar qualquer usuário, eu vou colocar, ó, arroba, papapá, papapá, essa usuária que nem existe, tá? E eu vou colocar aqui que a gente tá, sabe aonde? Na Apple, né, a gente tá na Apple, porque faz todo sentido. E aí, gente, ele vai começar a buscar o usuário. Vai vendo, não, vai vendo, vai vendo. Ele encontrou um usuário que não faz sentido nenhum e ele pede agora pra gente uma quantia de Robux. Vamos pegar aqui, ó, 6.500, né, tipo, muito fácil, muito fácil. Custa uma graninha isso daqui, gente, isso daqui custa uma graninha. E olha, ele já tá gerando aqui os robux Pra um usuário que não existe Não existe, beleza, ó Não existe esse usuário, vamos ver aqui Tranquilo, ele tá gerando Tá gerando, e o site é todo bonitinho Pra quê? Pra fazer vocês caírem Nisso daqui, ele tá gerando, ele tá gerando Ele tá gerando aqui, é um site meio Torto também, não dá pra entender muito O design, ó, saiu da barra Aqui, tá ligado, então É muito estranho, finalizando, beleza Aí ele vai pedir, ó, a última etapa Que vai ser uma verificação pra Ah, aqui, ele faz até Uns sonzinhos, né, bonitinhos Agora ele pede, gente, uma Verificação pra saber se eu sou humano Ou não, isso daqui ele faz o que Gente, ó, quando a gente clica aqui, eu vou Clicar em verificar agora E vocês vão ver onde que está A tacada pra eles conseguirem Dinheiro, beleza, ó, você não vai ganhar nada Disso daqui, vamos verificar aqui pra ver Se eu não sou um bot, né, obviamente E tá aqui, gente, nem tá carregando O site, né, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso O site todo travado, bugado, entendeu Então, gente, não funciona isso daqui, tá Isso aqui não vai funcionar, beleza Ó, aqui, ó Nossa, gente, a gente tem que completar aqui Algumas subs, tá Responda as quatro perguntas Para ganhar uma grande recompensa Isso aqui ele já vai estar te mandando Pra outro site Insira seus dados Para ganhar um anel agora Gente, que? Por que que eu vou inserir meus dados Para ganhar um anel? Eu não queria ganhar Robux Insira seus dados Para ganhar pacotes MM agora Ou seja, eu vou colocar meus dados E vou ganhar MM de graça É... Nossa, ó Pra você virar um milionário agora Tipo, nada a ver E a gente tem que completar isso aqui Senão a gente não ganha os Robux E mesmo se a gente faça tudo isso daqui A gente não vai ganhar nada, beleza? É assim que eles conseguem dinheiro Mas vamos para o próximo site Épico guia de como conseguir Robux Um site também, gente Ó, tô muito mal desenhado, né Muito mal feito E aqui ele fala, ó Consiga 10 mil Robux agora 100% legit Nossa, vamos ver Vamos ver, vamos ver E aí a gente ainda pode acabar caindo Até num cookie loggers daqui Isso aqui é perigoso Vamos continuar aqui E aí E aí